Bom gente, mais uma vez a produção armou pra mim. Eu estou aqui mais um ano no concurso Garota e Garoto Feet. Vem cá comigo pra vocês verem o que temos esse ano. Oiras, morenos, morenas, loiros. Olha, tem pra todos os gostos. E olha, esse ano tem vários jurados aqui, viu? Tem Funny Cat, tem ex-Big Brother Brasil, recém saídos da casa. Eu vou mostrar todos pra vocês aí de casa. Ai meu Deus, quem eu encontro aqui, uh, a louca outra vez. Vem comigo. Serginho! Como você tá, meu amor? Ótimo, melhor agora que eu tô vendo o senhor. Continua no salto alto. Ó, dá um look, gente, dá um filme look. Olha aí, essa franja loira de aplique continua, né? Continua. O ano que você me entrevistou aqui, é a segunda vez que foi jurado. Você tinha acabado de sair do big, hein? É verdade, é verdade. E agora, pra quem você tá torcendo naquela casa, hein? Diana. Com, ó, ó, Diana. Com toda a vontade, Diana. Ela se livrou, hein? Já de vários faredões. Vários. É a pessoa que eu acho mais, assim, verdadeira na casa. Eu me identifico muito com a Diana. Agora, vem cá, eu quero saber como tá a sua vida. Tá uma zorra ou não tá uma zorra? Sempre. Tô gravando coisas ainda, tem coisas surpresas aparecer. Abate a foto. Como que é? Bate. Rebate. Rebate. Agora, faz a foto. Tão entendendo? Foi muito fácil pra mim. Não me dá script, não. É isso, Maíra? Olá! Babi Peitiola aqui. Nossa, o peito é grande. Você ainda passa brilho pra mostrar, meu Deus. Cadê meus peitos? Eu aumentei, né? Faz pouco tempo. Babi, você aumentou? Aumentei. Peraí, Babi, você quer explodir, voar, pegar o balão? Chega. Fiquei só... Aqui tá bom. Parei aqui. Quanto parte você pôde? 350. Nossa senhora! Agora, vem cá, aí no bumbum. Tá só puxando o peso. Olha, olha, olha que oferecida. Já deu uma voltinha. Nem precisou, deu piti. Peraí, vai, Funny Cat. Uhul! Eu vou pra mim, bota, hein? Tá gongada! Gente, a gente, como tá melhor! O quê? O quê? O quê? Não, 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 não. Eu uso rosa desde criancinha. Não, não, não. A gente tá ótima pra você, tá melhor ainda, viu? Vou te contar. Isso tudo é porque ela malha. Quer dizer, porque o namoradão é personal, né? É, aí não dá, né? Juntou, né? O útil é agradável. Aquele professor, ele também adora. Então, assim, um cobre o outro, entendeu? Mas o namorado nunca tem filme? Você tá sempre pelada, Juju? Não, não tem. Não tem filme. Já acostumou. Tinha no começo, agora não tem mais. Se ele vier falando alguma coisa, eu já corto, já. Não tem cobertos. Não tem. Gente, já corta. Olha que bunda mole esse moço. Ah, gente, olha ali, Michele. Ah, não, vem cá. Nada de ficar escondida. Foi um sucesso minha entrevista com você. Você arrastou lá, abre, pega, rebola, requebra. E eu até hoje me aprendi. Me ensina, vai. Mas vem cá, o Bial fez uma declaração. Falou que pra ele a Michele foi uma decepção. Que ele esperava mais, porque ela é muito mais. Não é porque, às vezes, ela não aproveitou o momento. O que você acha que aconteceu? Não, o programa, todo mundo criou muita expectativa em cima de mim. Porque eu tô muito divertida, eu tô muito alegre, eu tô muito espontânea. Mas, realmente, lá dentro, eu não tava me sentindo à vontade. Foi muito tempo mesmo. Menina, você bebe um milhão e meio na jogada e você não se sentia à vontade. Onde é que você vai ficar à vontade? Volta aqui que você não vai correr, não. Você se arrependeu de ser ficado com o Diogo? Só o último. Não. Na verdade, o babado, babado mesmo, tá aqui dentro, ó. O abate tá aqui. É carne e amostra, gente. Aqui é colchão duro, é músculo. Meu Deus do céu. Deve estar só comendo ovo, né? Ah, sempre, né? Ovo não falta na dieta, tem bastante. Olha que dançando. Vai. Mas tão duro, ó. Que bom que tá duro. Você sabe mexer o peito? Ah! Nossa, eu vou embora. O Hulk tá aqui. Vai. Rapaz, vai pro dia feia. Cadê o bop do senhor? O senhor falou que volta nele. Colas. Graçinha o Nicolas, eu não tinha visto, gente. Mostra o Nicolas. Amor, mas você viu ele pelado na agência? Você até abriu assim. Eu? Nossa, eu vi. O que mais se fizeram juntos? Uuuuh, babado. Dá uma baltinha, que você é uma grafinha, tem uma pele. Olha isso. Olha a boquinha dele, olha o narizinho, parece que foi desenhado. Quer namorar comigo? Olha que eu vou. Eu tô tão... Passado. Ai, gente, eu com vergonha da matéria, vou ficando por aqui.